Música Fala rapaziada, bom dia Cafézinho aí ó Rapaz eu não sei o que eu vou fazer hoje não Porque tá chovendo Cheguei aqui 5 horas da manhã Chuva veio 6 horas começou a chuva Eu vou tentar aqui pegar uns peixinhos Pra mostrar pra vocês Presta atenção nessa técnica rapaziada Eu vou ensinar passo a passo dessa técnica de pesca sem isca Tem muita gente criticando Falando que é mentira Que não pega e não sei o que Vou mostrar passo a passo Presta bem atenção A serva que eu vou mostrar O que eu uso Tamanho da vara, o tamanho da linha Tamanho do anzol Chumbada É o seguinte Tem um canal aí de um parceiro É chamado Pescadores de Taubaté Tá no primeiro link da descrição Se você gostar rapaziada Se inscreve lá Pescaria do cara é top Gostei da pescaria do cara Show O cara pegando Tupu na arena Varinha telescópica É top Já vou agradecer aí A todo mundo que tá se inscrevendo aí O canal tá crescendo cada vez mais Tamo junto Muito obrigado De coração Vamos pra pescaria É nóis Rapaziada Eu queria mostrar pra vocês aqui Olha por onde pegou a tilápia Não sei se vai dar pra ver Olha por onde pegou a tilápia Ó Olha por onde pegou Ó Opa Ó Olha por onde pegou Ó Aqui vai ser a foto de capa Ó Pra vocês verem Que não é mentira Olha onde o anzolzinho agarrou Eu uso um chinu Barra 6 Número 6 E eu vou mostrar aqui a técnica Como que é Como que você vai fazer Pra poder fisgar essa tilápia Ó O anzolzinho Número 6 O chumbinho daquele redondinho E eu coloquei aí Menos que 4 dedos 5 dedos Porque o poço aqui Não é muito fundo Poço errado Coloquei uma linha 0,20 Então O ideal é vocês pescar Com as 4 varas O segredo é esse aqui Ó Quilera Que é aquele milho moído Com ração de coelho Eu fervi a ração de coelho E arroz Cara O que vocês vão fazer Vocês vão Jogar em direção As linhas Que as varas Tá Vocês entenderam Como que aqui Vocês não vão conseguir ver A linha Na hora que é tirar Pra passar Pra comer ali Esses grãos De arroz Esses trem A linha vai começar a mexer Então é a hora Que você vai Saber que vocês vão fisgar ela Vocês entenderam E isso aqui Não tem segredo Eu sou um pescador Que sempre usei isca Porém Eu aprendi essa técnica E Chega um certo ponto do dia Que o peixe Não quer comer Então a gente usa Essa técnica Rapaziada Eu vou falar Pela última vez também O seguinte Primeiro Propriedade particular Independente De ser uma lagoa Abandonada ou não Aqui a tilápia Não passa mais que um palmo Pode existir ali Alguma perdida Pode Pode existir sim Mas aqui Não existe tilápia Maior Mais que um quilo É difícil pegar Então a galera Mimizenta Que fica falando Ai tá levando o peixe Embora Deixa o peixe Crescer Aqui o dono Não alimenta peixe nenhum Isso aqui É uma área particular Uma lagoa Porém Uma lagoa Abandonada Desativada Mais de 15 anos Atrás E a tilápia Só come Vegetação Do mato Então O crescimento Delas são retardados E não Elas não desenvolvem Traga isso na pescaria Pra vocês não passarem fome Farofinha de ovo Não beliscou nada Ou seja Peguei algumas Sem isca Tentei na minhoca também Peguei algumas na minhoca Pesco mais com isca Entendeu Mas essa técnica Deve usar Quando tiver muito ruim É Que os peixe não quiser comer E aí você usa essa técnica Pensei que foi o Wilson Que tinha falado Que eu tava aí Ele pegou só seis tilapas E foi embora Só três? Só seis Aqui não dá banhoca não Aqui não dá banhoca não Aí galera Pegamos Aí trouxa Mariana Tá querendo não? Tá querendo não? Tá com chato aí E aí E aí Música Rapaziada, final de pescaria Você pegou quantos peixes? 9 peixes Eu cheguei aqui cedo hoje, pessoal Cedo E aí eu vou mostrar o resultado Esses litros aqui da frente Ele pegou 9 peixes que ele chegou Diz que 2 horas 2 horas Rapaz, eu tô até sem acreditar que eu peguei Estante de peixe Separando um ali pro aquário Rapaziada, acho que Mais de 5kg de peixe, foi, Fabio? Uhum Levanta aí pra nós ver Aí, pano de peixe Esse aqui é o resultado de hoje, ó Não é nada, rapaziada Caraca Caraca Se liga Se liga Se liga Olha aí Nossa, velho Peixe hoje pra limpar, viu? Hoje choveu Deu sol Truvejou E se vocês curtiram esse vídeo Deixa o like Compartilha Reforçando Se inscreve no canal lá do Pescadores de Taubaté Tamo junto Tô bem cansado E até a próxima Fui Tchau Tchau